Opa! E aí galera, vamos pra mais um vídeo aí. Galera, eu não tô abrindo fúria galera, porque o reino tá insano, é bem raro eu abrir fúria, eu tenho que saber a hora que eu abro fúria e posso levar aí 7, 8 rally se os caras me pegarem fúria. Então, não é toda hora que vocês vão ver eu abrindo fúria e raramente eu vou abrir fúria, espero que vocês entendam e o vídeo tá bem legalzinho galera, espero que vocês gostem, não esquece de deixar aquele like e de compartilhar, beleza? É isso galera, fui! E aí 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 Música Música And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till the shadows, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And on We'll be right back Alright Illinois , maiden E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto